Boa noite a todos, boa noite. Quero cumprimentar aqui o presidente, o vereador Gilson, em exercício, e em seu nome estender o cumprimento a todos os demais presentes nessa mesa. Quero aqui cumprimentar a todos os presentes hoje aqui no plenário, pessoalmente, também aqueles que nos assistem pela TVL e pelas redes sociais. E cumprimentar e parabenizar também os homenageados dessa noite, em especial o meu convidado, o presidente da SOMAR, Sociedade Maçônica Regional, Eduardo Chadrack. É assim que pronuncia? É isso. Quero dizer aqui também, ser breve nas minhas palavras, dizer que essa comenda é um dos maiores títulos aqui emitidos pela Câmara de Vereadores. Conforme o presidente, o vereador Almir Vieira, falou, e ela foi aprovada por quase todos os vereadores desta casa. E o objetivo é homenagear, por isso ela tem esse nome, Comenda de Mérito Papa João Paulo II, destinada às atividades de caridade. Pois bem, para vocês conhecerem um pouco o que é a SOMAR, a SOMAR é a Sociedade Maçônica Regional. Ela nasceu na década de 1980 e, na época, ela tinha o nome de Conselho de Veneráveis, ou seja, os veneráveis mestres das lojas maçônicas, aqui da região do Vale Europeu, reuniam-se periodicamente para lá dividir informações sobre o andamento dos trabalhos dessas lojas, estreitar os laços de fraternidade entre os irmãos, isso desde a década de 1980 até que, então, em 2012, tornou-se essa entidade mesmo jurídica chamada SOMAR. E a SOMAR, propriamente dita, que tem ainda as suas reuniões periódicas, ela hoje congrega várias lojas maçônicas e representa essas lojas, de, inclusive, ritos diferentes e potências diferentes. E o objetivo da SOMAR, como entidade, não é praticar a caridade, não é uma dessas as suas atribuições. Entretanto, a maçonaria, como sabemos, ela é a instituição mais organizada do universo. E a maçonaria, ela é uma entidade filosófica, e há quem diga que a maçonaria é uma loja só no mundo, meramente sendo dividida por delimitações físicas, que são as lojas que se reúnem. E a prática da caridade é uma das atividades da maçonaria. Mas a maçonaria, ela tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, pela prática dos bons costumes, pela verdade, pelo autoaperfeiçoamento, pelo autoconhecimento. Então, não seria justo destinar uma comenda emitida pela Câmara de Vereadores a uma loja em específico, ou mesmo para a maçonaria. Porque justamente a SOMAR é a entidade que representa a maçonaria na sociedade, tanto de Blumenau como do Vale Europeu. Então, eu quero aqui, homenageando, a SOMAR, estender essa homenagem a todas as lojas maçônicas aqui, que fazem parte do Vale Europeu, a todos os obreiros que fazem esse trabalho constante de caridade, de filantropia, e também, por que não dizer, a todas as lojas maçônicas existentes no universo. Dizer que a maçonaria tem também por objetivo combater a ignorância, a prática com a prática da tolerância, e, de certa forma, vem fazendo a diferença no universo, transformando a sociedade. Só que ela é discreta, ela não é secreta, é discreta. Esses trabalhos todos de filantropia são realizados com descrição. Então, não se vê anunciado, durante o ano, tantos eventos que a gente tem na cidade de Blumenau, muitas pessoas não têm noção que muitos desses eventos grandes, beneficentes, são realizados e idealizados, motivados, todos por lojas maçônicas aqui da nossa cidade. Entretanto, a maçonaria não anuncia isso, justamente porque ela faz valer aquela prática de fazer o bem, sem saber a quem, faz valer aquele verso bíblico das palavras de Jesus Cristo, quando disse que não vê a tua mão esquerda o que faz à direita. Então, parabéns a Somar, Vale Europeu, parabéns a todas as lojas maçônicas pela prática da virtude, que estamos há tanto tempo levantando templos à virtude e cavando umas morras ao vício. Muito obrigado. Convidamos. Convidamos o senhor Eduardo Chadraque, presidente da Somar, para receber a comenda às mãos do vereador César Campesato, até os convidados que estão junto com o Eduardo também, se quiser vir aqui junto, será uma honra recebê-los também. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal em exercício, Excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores. Muito nos honra hoje estar aqui representando esta entidade e recebendo esta comenda destinada a homenagear aqueles que praticam a beneficência e a caridade. Falar da Somar, a Sociedade Maçônica Regional do Vale Europeu, é falar de uma entidade que congrega hoje quase 40 lojas maçônicas e que representa mais de 2 mil maçons, homens livres e de bons costumes, que têm a caridade como um dos pontos cardeais de suas vidas. É importante salientar que o maçom está obrigado a praticar a caridade como parte da sua formação moral, porque praticá-la não lhe é livre. Neste mundo cheio de maldade, tirania e opressão, a caridade não é facultativa ao maçom. Semelhante à justiça, ela é obrigatória, principalmente depois que ele se dispôs por juramento a praticá-la. Não há necessidade de afirmar que a caridade é uma predisposição da alma para o bem. Isto já está lá dentro de cada um. E o homem é uma alma vivente que possui, vibrando dentro de si, energias que desconhece e que o identificam e assemelham ao gerador da vida, que é o Criador. Caridade não é apenas para dar esmola aos miseráveis. Trata-se de um tesouro que é acumulado para si mesmo e esta riqueza o ladrão não leva. É parte daqueles tesouros guardados na alma. Torna-se parte intrínseca do ser como valor eterno gravado na alma. É a perfeição das virtudes do homem que lustra a sua pedra para a honra e a glória do grande arquiteto do universo, que é Deus. Por fim, permitam-me dizer que esta comenda não é apenas um reconhecimento do trabalho que já foi feito, mas também um estímulo para o que ainda está por vir. Continuaremos a trilhar o caminho da caridade, a promover a fraternidade e a contribuir para um mundo melhor, guiados pelos princípios maçônicos que nos inspiram. Em nome da SOMAR, Sociedade Maçônica Regional do Vale Europeu, agradeço profundamente à Câmara Municipal de Blumenau por esta honra. Estamos comprometidos em continuar a servir nossa comunidade e a fazer jus a essa distinção. Unidos em solidariedade, continuaremos a iluminar o caminho para o futuro mais brilhante e compassivo. Muito obrigado. 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 Obrigado.